Um vídeo detalhado para vocês da aplicação dos frisos laterais aqui na DK136 Trouxemos esse vídeo para vocês terem um pouco aí do nosso trabalho Como que é o procedimento de instalação Rapidamente, primeiro a gente passa o desengraxante Tira toda a gordura e resíduo da lata do veículo Logo em seguida a gente passa o primer Como vocês podem ver é da própria 3M O primer libera uma substância química Que entre 10 e 12 horas você tem a fixação 100% do produto Aí está mostrando retirando as fitas dupla face Fita 3M Esse fris é extremamente diferenciado Muito bacana Pintura automotiva Ele tem esse alto relevo com o nome do carro Kicks E olha como ele ficou pronto No seu Nissan Kicks Você proprietário de um Entre em contato com o de nossos vendedores DK136 Acessórios A loja que tem prazer em atender Olha como ele tem para ver Tiro A isso já conseguiu